Boa tarde, galera. É o primeiro vídeo do ano 2019. Poucas palestras tenho a passar por vocês, mas o mais importante da fase de agora que nós estamos entrando é que todos os pássaros pretos estão entrando na época das suas mudas, porque eles sinalizaram agora em novembro a sua reprodução. O que é que acontece? Eles estão realmente no pico da fase de troca de penas. Ainda tem pessoas que me mandam pelo WhatsApp ou nos próprios vídeos, deixam suas perguntas, perguntando se ainda há condição de fazer a reprodução. Olha, da realidade, não. Mas há um fator, como a natureza é sábia e nós é que somos leigos, há possibilidade, sim, de acordo com o tempo de reprodução dele, da origem de que região ele vem, para poder realmente acontecer com uma muda tardia e uma... aí, você vê que ela voando ali, ele soltou pena. Além da muda tardia, a metamorfose dele que não foi concluída, porque quando ele sai da região dele, ele passa um período de um a cinco anos, um clima de entrar em metamorfose de transformação, de adaptação do ambiente ou da localidade. Isso, olha lá, ele subindo para cruzar. Mas ele não tem gás para isso. Ele está com uns quinze dias de muda já. Viu que ele desistiu? Está sem energia. O que é que acontece? Nessa mudança de metamorfose, nesse intervalo, é de acordo com o Enium, que fica lá no Equador, no Polo Norte, ou no Polo Sul do Equador, no eixo norte ou eixo sul do Equador. Então, quando ele muda do sul para o norte, sinal que o clima se torna mais quente. A Antártida vai praticamente recuar lá para o fundo do polo, ou se esconder no eixo do polo um pouco mais e vai dar mais luz do dia, mais sol para as nossas regiões. Isso força com que eles entram no ciclo da metamorfose de transformação de características dos animais. Isso tem uma grande influência, gente. muito importante se você tiver este tipo de conhecimento. É como se diziam os índios. E aquele povo antigo, o povo mais velho, os sábios que vêm da antiguidade, trazendo as informações. Eu planto qualquer tipo de semente nas fases da lua. Então, isto é fundamental e é correto. Nós é que não tomamos mais conta desses conhecimentos. Mas a tecnologia, ela age em função disso, porque o que evoluiu dentro dessas experiências, eles desenvolveram técnicas que fazem tudo baseada nesses treinamentos. O que acontecia na natureza, como acontece e o que está acontecendo hoje. Então, é esse tipo de transformação que conta com as influências das metamorfoses dos animais. O ciclo de lua, temos quatro fases na lua. Nós temos doze meses no ano. E cada mês a gente tem as quatro fases da lua. Na realidade, né? Então, esse ciclo acontece com os animais. Eles passam seis meses em uma temporada investida de inverno, verão e primavera, em um clima de metamorfose. Seis meses depois, eles já estão prontos para entrar no ciclo daquela metamorfose das quais eles fizeram mudança de pele, mudança de bico, mudança de pena, unhas e todas as partes necessárias que eles teriam que mudar. Fez tudo o que a natureza cobrou deles. Envelheceu, ficou uma ave adulta ou uma ave que realmente venha gerar o futuro para descobrir esse tipo de desenvolvimento. Faz parte da cultura deles. O que vem acontecer? Que todos estão inclusos na natureza, em seu ambiente natural. Aí acontece. A fase, a época, o momento, o instante, a hora. Você vai ter calma e paciência para se adaptar a esses tipos de situações das transformações para poder lidar com esse tipo de animal, gente. Porque vivem muitas pessoas desesperadas. Por que o meu passo preto não canta? O cara comprou o passo preto ontem. Queria que chegasse na casa dele e estivesse cantando. O passo preto é chucro. O pássaro preto era tratado por um outro dono. Se ele não fosse um pássaro preto, o chucro fosse manso. Entendeu? E quando ele vai chegar na tua casa, ele vai ter a diferença de ambiente. Ele não vai realmente cantar. só se ele chegar entrar num clima que tenha vários pássaros na tua casa, picharro, curioca, canário, outro tipo de pássaro, inclusive, pássaro preto. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai entrar naquele clima e pode cantar no mesmo dia que chega. a esse tipo de possibilidade, sim. O Baianinho quase conseguiu, hein? Então, ele já está mais ativo agora, ó. Você vê, ele está em plena muda, Mas é pena mesmo que ele está soltando. Ele conseguiu fazer uma, conseguiu dar uma cruzada nela, ó. E insiste, ó. E o que foi que aconteceu nesses fatos? É que as pessoas se desesperam, não tem paciência, não se controla a sua calma, a sua ansiedade. Rapaz, você adquiriu uma ave dessa? A sua técnica é que é fundamental. Primeiro calma, depois vai se adaptar ao pássaro, com carinho e com cuidado, aos poucos, para poder você descobrir qual é o método mais fácil de você lidar com esse animal. Principalmente nessa fase de mudança. Eles entram em um clima de troca de pena. Eles não estão prontos para fazer aquilo que você deseja ou que acha que pode fazer. Não. É difícil para uma ave acostumar com você. E esse só acostuma depois de um bom tempo, com 15 dias. É possível já estar analisando praticamente aquele tipo de brabeiro que está se batendo e tal. Aí eles param nesse período de 15 dias. E a maior parte do tempo é o período de que você está adestrando. Mas se você for aquele criador ou aquele que gosta do esporte de criação dos pássaros e toda hora que você chega próximo da gaiola traga a ele uma lava tenebre vai lá ele está com pena no bico. É caroço de ração. A ração da cachorrinha. Então gosta de dar umas prendas você conquista o pássaro o mais rápido possível. O que você vai fazer? Você dá uma lava tenebre você vai fazer o pássaro se adaptar a você e aceitar. Esse tipo de procedimento é de praxe de toda a raça. É da origem. Eles agridem a fêmea batendo na parte de trás picando a parte de trás para poder ela entrar no período do ciclo de ovulação para reprodução no caso ou aceitação para aceitar ele na cobertura. É por isso que ele faz isso. Então meu amigo voltando ao assunto precisamos ter cautelas calma e paciência para você conseguir conquistar uma ave adquirida de pouco tempo. Não é rápido que você vai adquirir uma ave que você vai conseguir dizer eu tenho o meu pássaro preto e ele é bravo é arisco ou é manso porque com o dono ele era manso comigo ele ficou bravo mas já estava acostumado com o dono é diferente é outra pessoa o carinho a forma e o tom da voz a maneira que você se expressa com as suas aves eles catam eles têm audição e eles sentem realmente qual é o momento da sua expressão a hora que você se expressa como você se comunica com ele então tudo isso as aves percebem dentro do momento certo veio para ganhar o latê para poder realmente perseguir a fêmea que está aqui a fumaça está doido para ir perseguir ela eita foi para o fogão preto o que você vai fazer aí ah já vi é por causa disso aqui esse pepinho está saindo da jalaneira já tem horas eu já lavei e já voltei para voltar para ele mas eu vou voltar aqui só para poder ficar bagunçando para vocês ver a atitude dele só para ele ficar pequeno depois eu fecho só para ele ficar naquele clima bagunçar ou cozinhar o pepinho eles não vão comer porque está grande não vou me cacipir eu corto escasco para poder fazer isso eu vou fazer o pepinho ele fica acima do pepinho para vocês vão briscar o pepinho eu vou ver a intenção dele o pepinho está aqui e o pepinho já sabe que tem pepinho veja aí agora qual será a reação deles vou tocar o pepinho pepinho o pepinho está vendo aqui já está bicando o pepinho o moleque é safado deu uma bicadinha e saiu fora então é isso aí é o procedimento deles o vídeo está muito longo e aí galera não esqueçam de assinar os vídeos compartilharem fêmea é quem está comendo o pepinho macho não também tem um procedimento gente na fase de muda os pássaros se pode observar quando ele recusar de comer o pepinho sinal que ele está fazendo muda de língua e pepinho é mole ele gosta mas por causa do impacto de estar batendo o bico e isso o bico dele fica mole a língua também vai ficar com aquele toque de sensibilidade não vai permitir que ele se alimente você vê que ele come a ração que é uma coisa mais dura mas a parte que ele faz o corte na ração fica realmente na parte do maxilar no meio do bico para trás ele insiste ainda querer cruzar olha sobe pisa vai conseguir por pouco muito ruim a posição da gaiola sobe preto e ela está perdendo viu mas não está não eu acredito que chega a ovular não eles estão fazendo isso por questão de assistência eu vou fechar esse vídeo que está muito logo não esqueça de assinar os vídeos e não esqueça de assistir